Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é histórias. No intuito de finalizar sua tese de doutorado, a tradutora de histórias Feibris realiza rodas de contação de história vindas da África. Saiba mais na reportagem. Então, eu comecei na verdade a contar essas histórias no doutorado, mas elas vêm de muito antes já. Quando na graduação eu fiz uma disciplina chamada Compressão e Expressão Oral com a professora Adriana Marusso, que hoje é uma grande amiga. Uma das atividades era contar uma história. Então, na época, eu estava estudando o livro O Mundo Se Despedaça, do autor nigeriano Shino Ashebi. E nesse livro ele contava várias histórias. Então, eu selecionei duas histórias. Uma é por que o mosquito sempre fica rodeando as orelhas. E a outra que é a história de por que o jabuti tem o casco todo divididinho. Então, eu fiz uma performance, coloquei som de mosquito, interagi. E fiz uma contação assim, porque era uma atividade oral, de compreensão oral, de produção oral, na verdade. E a Adriana, ela sempre, as provas orais dela, você tinha que cantar, você tinha que fazer uma esquete. Então, ali, talvez tenha começado esse mosquitinho ali, que depois no doutorado, quase dez anos depois, eu fui retomar. Então, eu comecei com a proposta de traduzir um livro, de quarenta histórias. E depois eu resolvi contar essas histórias. Então, quarenta histórias para contar seria muito. Aí a gente selecionou nove histórias para serem contadas. Então, eu acho que eu decidi fazer os três blocos, que é o que eu mantive até hoje. Eu contei a primeira história numa comunicação aqui no CCE, na UFSC, que a gente tem no nosso evento aqui da PEGET, do Programa de Pós-Graduação em Tradução. Ao invés de apresentar uma comunicação formal, eu contei uma história. Eu me apresentei, falei qual era o meu trabalho, brevemente, e contei uma história. Então, eu fiquei quinze minutos da comunicação contando essa história. Foi bem interessante, assim. Todo mundo ficou bem surpreso, eu estava bem montada, de turbante. Teve look review, tirei um look e virava outro. Mas foi assim porque eu não tinha definido muito bem qual seria a minha metodologia ainda. Então, eu defini que eu ia contar essas histórias. Diminuir? Não, não vai ser mais quarenta histórias, vão ser nove. Mas como que vai ser? Ah, tem uma comunicação, vou contar uma história. Eu tive essa ideia muito a partir da Idamara, também, que é uma professora, que é aposentada da UFSC. E eu assisti uma performance dela, que era uma dança e era um artigo. Ela falou, ah, eu fiz uma ideia, eu tirei uma dança e um artigo. E eu fiquei pensando sobre isso, assim. Falei, bom, então, a minha contação vai virar uma tese e vai virar uma contação. E aí, por fim, eu decidi dividir as histórias em três blocos. Eu tinha que mandar para um evento, aí eu vim com o nome Contra a Hipocrisia Colonial, e aí cada uma delas tem um subtítulo. Em cada um desses módulos eu conto três histórias. Eu pretendo continuar, pretendo que outras pessoas também continuem. O projeto é defender a tese, mas não é parar com a contação. Eu, na verdade, me tornei uma tradutora de histórias e isso faz parte de mim agora. Onde eu vou, eu conto histórias. Não só nesses momentos em que eu divulgo a contação de histórias. Se eu estou numa comunicação, eu vou falar de um assunto e eu conto uma história que tenha a ver com aquele assunto. Se eu estou numa roda e tenho que contar uma história, eu conto. Então, eu não tenho formação, não fiz curso, mas eu estou aprendendo a ser uma contadora de histórias e eu me coloco como tradutora de histórias para visibilizar mesmo o papel da tradução, que é tão invisível. E ainda mais a tradução feita por pessoas negras e LGBT. Então, no meu caso, é de colocar a cara no sol mesmo e falar, olha cá, eu sou tradutora, né? Então, é isso. O PET se chama um programa de educação tutorial, né? E lá dentro a gente tem um tutor que ele basicamente nos auxilia nos nossos projetos pessoais, assim, ou até em grupo. Então, o meu projeto individual esse semestre foi esse grupo de estudos, esse projeto de extensão. Mas eu poderia ter feito um de pesquisa ou um de ensino. Então, eu precisei de ajuda, juntamente com a Fabry e com o Jeff e a Maria e a Loke. A gente montou esse grupo para abordar não só literaturas negras brasileiras, mas também literaturas negras afrodiaspóricas, né? A gente queria abordar da literatura afro-alemã, literatura afro-italiana. A gente abordou a afro-nigeriana, né? Áfro-brasileira também, que foi bem bacana, assim. Então, é dar oportunidade desse tipo de literatura, esse tipo de texto ser discutido, né? E comentado dentro da graduação. Porque dentro dos nossos cursos, dentro da nossa grade curricular, a gente não tem essa oportunidade. Então, já que o PET me deu essa autonomia, eu trouxe, né? Para dentro da academia, esse ambiente, esse espaço de discussão sobre esse tema, né? A gente fala de gênero, a gente fala de sexualidade, fala de identidade, fala de cultura, né? Se encontrar com outra pessoa negra, acho isso muito importante, né? Então, sempre fazendo isso em conjunto, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? Tudo construído em conjunto. Isso é muito bom, isso é muito importante. E é graças ao PET que eu também consigo gerar certificados, né? Então, esse grupo de estudos, apesar de ser uma coisa muito legal, acadêmica aqui dentro, a gente consegue dar esse valor, esse agregado, né? De certificar as pessoas. Pois é, antes de entrar no PET eu pesquisei e o único projeto que teve lá dentro relacionado à negritude ou algo afrodiaspórico ou africano foi um curso de ensino da língua, de uma língua africana. E só, e não foi ninguém do PET que deu, né? Eles convidaram essa pessoa, esse africano, para dar esse curso de língua, mas foi só. E ali morreu qualquer projeto relacionado à negritude ou algo afrodiaspórico, assim, ou africano. Então, eu, quanto mulher, quanto negra, eu falei, não, eu tenho que trazer isso aqui para dentro. Não adianta eu negar isso, eu tenho que trazer. Já que eu acho que é uma problemática dentro do curso de letras hinduízas. A gente não discutia autoras negras, né? Nas cadeiras. Então, o meu primeiro projeto, juntamente com o Fabris, foi um curso, um grupo de estudos, né? Sobre a conceição Evaristo. A gente trouxe óleos d'água, trouxemos depois em submissas, lágrimas de mulheres. E num longo aí de seis meses a gente foi discutindo com outras mulheres brancas e negras, né? Dentro do grupo, nossas vivências pessoais, contando histórias e tal. Isso foi muito bom, foi muito gostoso, o que me deu a possibilidade de continuar e, assim, ampliar, né? Para outras literaturas, como a gente vai ser mestre à literatura nigeriana. Eu e o povo brasileiro estamos assistindo aqui um verdadeiro reality show. Reality show. Reality show. Eu tenho um amigo alemão e com ele eu aprendi o seguinte. Se tu não entende de economia, tu não entende de política. E, claro, se tu não entende de economia política, aí tu não entende o que acontece contigo todos os dias. Por isso, te convido, toda quarta-feira, lá pelas 10 da manhã, para assistir Crimes Neoliberais, com o economista do Diese, José Álvaro Cardoso. É toda quarta, depois das 10, no Portal Desacato e Rede. No último dia 28, Valdir José Rampinelli, junto com Frank Maia, lançou o livro O Menino que Vê o Mundo, que acompanha o cotidiano de uma pequena cidade com imigrantes italianos. Saiba mais na reportagem. A ideia do livro é mostrar uma comunidade italiana do sul de Santa Catarina, vista por um menino. E esse menino vai percebendo o preconceito dos italianos em relação às várias etnias distintas, como os indígenas, os negros, os baiecos. Baieco é aquele que não tem sobrenome de italiano. Nesta conjuntura de uma cidade que vai se formando, a gente vai percebendo que o menino vai ficando espantado com tudo aquilo que vai ocorrendo e vai gravando na memória dele. E, claro, mais tarde ele mexe nesses quadros, um vai chamando o outro, e, na realidade, então, ele conta o que foi aquela cidade durante os anos 1950, 1960 e talvez 1970. E ele também volta um pouquinho ao final do século XIX. Eu tentei, né, tentei entrar no livro, ler o livro, entender o livro, entrar no mundo daquele menino que viu o mundo. Tentei traduzir texto, algumas passagens que eu achei importantes, ou nem tão importantes assim, mas que davam o clima do livro. Tentei fazer um trabalho lúdico, porque era um menino falando, contando o que ele via. É lógico que é a minha visão daquilo, e eu fiquei muito feliz porque o autor do livro gostou. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas é a minha interpretação daquelas histórias que eu fui lendo e fui imaginando. Quer dizer, tem dois filtros aí, né? Tem o filtro do que eu li, do que eu imaginei, e tem mais o filtro da minha competência de pegar o que eu imaginei e botar para o papel. Porque tem outro, nem sempre sai o que você pensa, né? A própria ilustração, enquanto está sendo feita, ela também tem os caminhos misteriosos dela. Na realidade, o livro usa nomes fictícios para a cidade e para as pessoas. Apenas nomes reais para os negros. Porque os negros já são apagados da história. Então, eu fiz questão de, quando me referia aos negros, colocar os nomes reais. Nova Beluno é uma cidade qualquer. Pode ser todas as cidades. São as cidades com todos os seus problemas. Tolstói lembrava que se a gente quisesse mudar o mundo, teria que começar pela sua aldeia. Qual é a aldeia desse menino? É Nova Beluno. Que pode se referir a todas as aldeias onde vivem as pessoas. Porque as crianças são inteligentes. Mas não importa o espaço ou o tempo. Elas continuam sempre a fazer as mesmas perguntas. Os adultos é que vão mudando as respostas. E cada vez tem mais dificuldade em responder, às vezes, as crianças. Enfim, o trabalho eu achei que ficou bacana. O livro... Acho que está bem ilustrado. Não tem jeito de não ler esse livro. É muito legal. O livro tem o selo da Editora Insular. E, obviamente, a Editora Insular distribui para as livrarias. Mas ele pode ser adquirido diretamente no site da Editora Insular. O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Colabore com o jornalismo independente de qualidade. Saiba mais em desacato.info. Na segunda-feira, a gente volta com mais uma edição do JTT. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho